Sou um milagre, sou o pano de Deus Escolhido entre milhares de filhos seus Eu sou um milagre, sou o pano de Deus Adorai o poder de Deus, exaltai o poder de Deus Não quero mais brigar pra alguém e alguém me aceitar Do jeito que sou, do jeito que sou Mas pode duvidar de mim Santo, a igreja não se cansa de adorar A igreja não se cansa de buscar sua paz Eu sou um milagre, sou um milagre A igreja não se cansa de adorar Eu sou um milagre, sou um milagre Eu sou um milagre, sou um milagre, sou um milagre Como o pentecoste Eu sou um milagre Eu sou um milagre, sou um milagre Eu sou um milagre, sou um milagre Eu sou um milagre, sou um milagre Eu sou um milagre Eu sou um milagre